Estúdio Mix Super Titânio, o som neurótico, estremecendo tudo, é a Estúdio Mix Super É o DJ Alemão, mané DJ Alemão Tá ligado que é Estúdio Mix, se bater de frente, já sabe A concorrência tá bolada, fez uma reunião, convocou vários soldados para acabar com o bailão Dance e agite ao som da Estúdio Mix Já mandou equipamento lá pro alto da colina O que é com o DJ no fim, a concorrência não se mete A maleta do DJ está cheia de disquete Pra você bater de frente, tem que ter disposição DJ é de Alemão, ele só toca pancadão O bagulho tá sinistro, tem que vir na disciplina Tem o DJ Buiú e também o DJ Moída O bagulho tá sinistro, tem que vir na disciplina Tem o DJ Buiú e também o DJ Moída A concorrência tá bolada, fez uma reunião, convocou vários soldados para acabar com o bailão E tem pra gritar tranquilo, tá mantendo a disciplina Já mandou equipamento lá pro alto da colina O que é com o DJ no fim, a concorrência não se mete A maleta do DJ está cheia de disquete Pra você bater de frente, tem que ter disposição DJ é de Alemão, ele só toca pancadão O bagulho tá sinistro, tem que vir na disciplina Tem o DJ Buiú e tá grande DJ Moída O bagulho tá sinistro, tem que vir na disciplina Tem o DJ Buiú e tá grande DJ Moída Tá ligado que é chuto mix, se bater de frente Vambora, começamos, começamos Vamos naquele pique de sexta-feira hoje Rítimo de baile, mas não tem baile, então vamos curtir a live E aí, valeu meu parceiro DJ Bochecha Moleque que só fortalece, grandão Valeu Leozinho, tamo junto já, mano Já cheguei, já cheguei O bagulho vai ser igual a ontem, vai ser doidão, mano Você está curtindo DJ Alemão Tá fortalecido a MC Tino Tamo junto Tino Abração moleque, fortaleceu aí Filho, 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 sapatinho de leve Cadê o Iniquete? O Iniquete Cadê a Guinete? O Guinete Deixa ela, deixa ela O Iniquete Cadê a Guinete? O Guinete Deixa ela, deixa ela Dá uma palhinha de leve Só de leve, só Só de leve O Iniquete Cadê a Guinete? O Guinete Acho que eu tô achando que ele tá querendo me pulir Gritou Só de leve, só pra perder, moleque Dá uma palhinha de leve Sempre fortalecendo grandemente, moleque O Iniquete Cadê a Guinete? O Guinete Deixa ela, deixa ela Ah, essa parada Viu que hoje nós tá cheio de palhaçada Você quer, você quer, você quer putaria? Então bota pra fora Só com a linguinha Com a linguinha Com a linguinha na sua cabecinha Com a linguinha Com a linguinha Com a linguinha na sua cabecinha Com a linguinha Com a linguinha Com a linguinha na sua cabecinha Com a linguinha Com a linguinha Com a linguinha na sua cabecinha Com a cabecinha Mais uma, mais uma, vamo na área É sempre desse jeitinho, mané Tchaca, 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 tchaca na butaca Sou um putadão No manguino Jacaré, é o trem rosa Quando o ponte passa, as novinhas se incomodam Vamo lá naquele pique aí No manguino Jacaré, vem pra pensar aí No manguino Jacaré, vem pra pensar aí Vai, 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 vai Vem pra pensar aí Tchaca, 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 tchaca na butaca Sou um putadão No manguino Jacaré, é o trem rosa, é o trem rosa, é o trem rosa No manguino Jacaré, é o trem rosa, é o trem rosa, é o trem rosa Quando o ponte passa, as novinhas se incomodam Eu vou te comer em pé 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 Tchaca, 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 t Vem a barata Vem a barata Música Chega, 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 chega mais tarde que essa parada Música 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 Você está curtindo DJ Alemão? Música 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 Dance e agite ao som da Estúdio Mix! É o Pique, é o Clima, Chapadão, obrigado! Vem que vem, Nenhum! Dance e agite ao som da Estúdio Mix! 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 É de lá É do passe É nóis O baile todo tá zoando O baile todo tá maluco É lançamento do povo É o passe dos blocos de tudo O baile todo tá zoando O baile todo tá maluco É lançamento do povo É o passe dos blocos de tudo É no passinho É no passinho De ladinho, de ladinho É de latinho, vem É de lá É no passinho dos blocos de tudo É do passe dos blocos de tudo É o pique, é o clima Chapadão, tá ligado? Vem que vem, neguinho É de lá É de lado É de lado É de lado Quero ver o baile agora Tá ligado? Eu não sou furto Dá um grito, por favor É no passinho dos blocos de tudo De ladinho, de ladinho É de lado 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 Dance e agite Ao som da Estúdio Mix Essa parada, essa parada, tamo junto Segunda, sexta-feira, dez e meia da noite, valeu Tô sempre na área aí Vou mandar alusão aí, meu amigo Celinho da equipe Série Gold, valeu Fortaleceu grandão nas palavras, amigos E eu tenho que lembrar o cara, né Todo mundo tá ligado que ele é o paizão aí dos caras das equipes Geral se espelha nele E eu não sou diferente, né Lógico, todo mundo quer o melhor Valeu, Celinho, tamo junto Somos um da Série Gold, sempre, sempre Já fizemos muito bares junto, moleque Essa parada No palito jacaré No palito jacaré Você está curtindo DJ Alemão? No palito jacaré No palito jacaré No palito jacaré No palito jacaré Bonza Bonza Deixe o seu corpo balançar Você está curtindo DJ Artebão 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 Alemão, Alemão, Alemão Pascadinho, a budada Pascadinho, a budada Pascadinho, a budada Pascadinho, a budada Prostituto na vida mesmo, foda-se принципе, difícil deimam 귓indic, digamos 귓indic, insectic, insectic, insectic Alemão, Alemão Trouxe tudo na vida mesmo, alemão, alemão, só pega empinadinha Alemão, alemão, trouxe tudo na vida mesmo, alemão, alemão, só pega empinadinha Alemão, 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 alemão Alemão, 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 alemão E DJs, E DJs, E DJs. Alemão, Alemão. Trouxe tudo na vida mesmo. Alemão, Alemão. Só pega definadinha. Alemão, Alemão. Trouxe tudo na vida mesmo. Alemão, Alemão. Só pega definadinha. Para falar. A Bordada. E na mão do meu pivô. Para falar. Por favor. Tá pedindo o teu, eu. Tá pedindo o teu, eu. Tá pedindo meu, tô pedindo meu É quem quer lutar cansar É melhor que o centro de canto Alemão já tá mudando O portinho dos barbonas Dá pedindo meu, tá pedindo meu Tá pedindo, tá pedindo, tá pedindo, tá pedindo Vem, pé, tu tá cansado, é melhor que tudo do que plano Alemão já tá voltando, o pontinho dos famosos Vem, vem mulher rebolando, o pontinho dos famosos Vem, vem mulher rebolando, o pontinho dos famosos Vem, vem mulher rebolando, o pontinho dos famosos Vem, pé, tu tá cansado, é melhor que tudo do que plano Alemão já tá voltando, o pontinho dos famosos Vem, vem mulher rebolando, o pontinho dos famosos Vem, vem mulher rebolando, o pontinho dos famosos Vem, vem mulher rebolando, o pontinho dos famosos Música Você está curtindo DJ Alemão? 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 Youzturk Query É o risco no mulher Alemão, 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 alemão já Estou querendo Puxa tudo Alemão, alemão, alemão já Estou querendo Puxa tudo A lala alemão Alemão já está solteiro É prostituo A lala alemão Alemão já está solteiro É prostituo É o resglamo, moleque? É pro xifu Tá solteiro Tá solteiro Tá solteiro É pro xifu Alemão Já tô solteiro Já parado, já tô solteiro, moleque Já viu, né? Solteiro e sem lá, hein? Já viu, né? Breve, breve Só parado, só parado Tem que se divertir, moleque Vamos encarar a vida com mais Alegria no coração, né? Né, Brancão? Só parado Sou prostituto Sou? Sou? Eu sabia que eu sou? Tá parado, ó Segunda, sexta-feira Valeu, dez e meia da noite Vinte e duas e trinta Mas eu falo dez e meia Porque é o certo, né? Vamos nessa, então Mais uma, mais uma Vamos uma Essa aqui eu gosto Gosto muito Tá parado, ó Já viu que a gente Nossa, tá cheio de palhaçada Bebe, bebe Semana que vem Vai vir mais efeitos Mais palhaçada ainda Tá parado, vamos lá Olha o que eu vou lá Vamos nessa Olha o que eu vou lá Vai, 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 vai Vai, vai, vai A CIDADE NO BRASIL 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 CIDADE NO BRASIL Senta aqui A CIDADE NO BRASIL Senta aqui A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL 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 CIDADE NO BRASIL